Os exércitos americanos começaram a se reunir logo após a Revolução do Fidel Castro vitoriosa em Cuba e começaram a trocar muitas informações preocupadíssimas com o chamado avanço esquerdista que poderia ser liderado por Cuba. Isso justificou a adoção de técnicas terroristas e de tortura, de interrogatórios, que foram desenvolvidas pelos franceses na Guerra da Argélia, através da ação criminosa de esquadrões da morte dos paraquedistas franceses atacando a frente de libertação da Argélia. Essa técnica foi tão importante que ela foi depois passada para os Estados Unidos. Os mentores desses métodos de tortura passaram a administrar, a repassar essa técnica, essas aulas. Essas aulas foram repassadas para as tropas americanas do Vietnã. De lá elas voltaram para os Estados Unidos, quando começou a crescer a agitação de esquerda no continente sul-americano e acabaram se abrigando na Escola das Américas, no Canal do Panamá, que é a central onde foram treinados 60 mil oficiais de todos os exércitos latino-americanos, que são o embrião de todas as ditaduras que depois se nivelaram no mesmo fundo do poço, do ponto de vista institucional. Isso mostra o quê? Já havia uma preocupação de trocar informações, mas não havia uma organização científica que desse lógica para isso. A Condor deu. A Condor foi fundada em novembro de 75, em Santiago do Chile, mas na verdade ela era apenas a formalização de uma prática que já existia, de colaboração entre as ditaduras. Os regimes eram todos iguais. Eram regimes ditatoriais de generais profundamente anticomunistas, unidos pela obsessão de combater o comunismo e, portanto, sem nenhum tipo de respeito pela democracia, que todos eles derrubaram, presidentes eleitos democraticamente, sob a desculpa, sob o pretexto de que eram governos contaminados pela subvenção comunista, marxista. Eles tomaram o poder e começaram a aplicar em seus regimes a doutrina da segurança nacional, que nada mais era do que a confirmação da insegurança individual de todo mundo. A fase 1 era a fase de troca de informações, a fase 2 a troca de prisioneiros. E o Brasil entrou nisso. Entrou pesado, trocou prisioneiros, prendeu gente aqui, entregou na fronteira por baixo do pano. Quer dizer, não havia pedido a justiça, porque a justiça naquele tempo era amordaçada, era intimidada, os juízes eram caçados, eram prisioneiros do estado de arbítrio. Não havia lei, na verdade. Havia apenas a lei da força e dos países da ditadura. A terceira fase, que é a fase mais violenta, é a execução de inimigos no exterior. Essa fase o Brasil não entrou.